Fatos Aleatórios Fala aí galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Esse é o novo quadro Fatos Aleatórios. Se vocês gostarem, vou fazer mais vídeos como esses. Você sabia? Fatos Aleatórios Na China tem uma cidade onde o idioma oficial é o português. O nome dessa cidade é Macau. Em 2015, sua população estimada era de mais de 640 mil habitantes. Macau é a cidade com maior densidade populacional do mundo, 18.811 habitantes por km². Os portugueses estabeleceram-se ali ilegalmente e também provisoriamente entre 1553 e 1554. A transferência de soberania de Macau para a República Popular da China ocorreu em 20 de dezembro de 1999. Entre os séculos XVI e XVII foi uma cidade próspera. Sua moeda atualmente é a Pataca, que teve início então na sua produção no começo do século XX. Inicialmente essa moeda era produzida pelos portugueses, mas hoje em dia a República Popular da China é responsável pela sua produção. Macau possui nove cidades irmãs, ou cidades gêmeas, e uma dessas cidades é São Francisco, entre elas também São Paulo no Brasil e Bruxelas na Bélgica. Você sabia? Nagasaki, uma cidade japonesa, foi fundada por navegadores portugueses na segunda metade do século XVI. Em 1570, os navegadores portugueses fundaram a cidade de Nagasaki. A cidade tornou-se centro de influência portuguesa e de outros povos europeus ao longo do século XVI até o século XIX. Em 1637, devido a uma grande reação interna, os portugueses foram expulsos de lá. Você sabia? Psicologia. Na música We Are The Champions, do Quinn, na parte final da música onde ele diz No time for losers, cause we are the champions A música acaba subitamente sem aquele Of the world Que as pessoas pensam ouvir no final. Duvida? Então veja no vídeo. Cause we are the champions Isso ocorre devido a um evento onde não só o seu cérebro, mas o cérebro de várias pessoas criam uma falsa memória. Isso é chamado de efeito Mandela. Você sabia? Matemática. Há uma lenda urbana que diz que não dá para se dobrar uma folha de papel ao meio mais de sete vezes. Mas na verdade isso é um mito. Essa lenda urbana ganhou força porque para desmenti-la é necessário usar um papel de medidas que você não encontra por aí facilmente. Uma estudante americana chamada Britney criou uma fórmula para calcular as medidas necessárias para um determinado número de dobras. Depois ela decidiu pôr em prática. E em 2002 ela atingiu o recorde de 12 dobras. Mas isso não foi fácil. Ela precisou até mesmo da ajuda de amigos e parentes. Ela não revelou o tamanho exato do papel usado. Mas de acordo com o site Wikwende, ela usou um papel de 1.200 metros de comprimento. A fórmula que ela usou para calcular o tamanho necessário do papel ficou conhecida como equação de Galivan. Você sabia? Geografia Nesse exato momento da gravação desse vídeo, a fronteira do Brasil não está 100% definida. Isso porque existem duas áreas em disputa na fronteira entre Brasil e Uruguai. Sendo elas a Ilha Brasileira e o Rincão de Artigas. As duas áreas são administradas pelo Brasil, mas reclamadas há décadas pelo Uruguai. Entre 1964 e 2011, a Ilha Brasileira tinha apenas uma casa e um morador. Um fazendeiro brasileiro chamado José Jorge Daniel, que faleceu em 2011. Pouco tempo antes de sua morte, o Mesa abandonou o local devido ao seu estado de saúde, indo para a casa de uma filha em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Seu Zeca, o guardião da ilha, como era conhecido por todo o estado do Rio Grande do Sul, foi o último habitante da ilha. Rincão de Artigas Mediante notas de protesto, perante o governo brasileiro, o Uruguai exige que seja revisada a posição. O Brasil considera que o território lhe pertence legalmente e desconhece as reclamações uruguaias. Considerando que não existe nada pendente entre ambas, o Brasil não aceita realizar conversações a respeito. Dentro dessa área de 25 mil hectares, há uma vila que foi criada com autorização das autoridades brasileiras, chamada Tomás Albornoz. O Uruguai não gostou muito disso e mandou mais notas ao Brasil pedindo que fosse revisto ao limite brasileiro. O Brasil garante que não há erro e rechaça qualquer possibilidade de discutir o assunto. Se você gostou do vídeo, já sabe, dê like, comenta e compartilha. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva no canal.